Bancada Democrática, tô lendo o Serginho Faio, eles vestem a camisa, sem dúvida, vestimos mesmo e tamo aqui ó, o maior de Minas, sempre na frente ali, se deixar a gente acerta do meio campo, viu? É, com o golaço, mas quem fez o golaço mesmo, com o ato, não deixou a média ser campeão. E tem bronca, tem análise, tem alegria, tem de tudo um pouco aqui no Alteróis Fortes, então fique ligado que o show de informações do nosso futebol vai começar, já começou. Fica ligado com a bancada. Alô, libertador, não sei o que vai fazer hoje, se deixar o galo chegado. Um recado importante para os profissionais da... Vamos com a nossa bancada democrática aí, aquele show de tramela pra variar. Atlético 1 a 0 no Curitiba, prometi aqui, Péricles, 1 a 0 até o final do ano. Não, nada a ver, irmão. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o coach, ó. Tá fácil demais. Errado um atleta de qualquer um. 2 a 1, Curitiba. 2 a 1, gente, Curitiba. É, meu amigo, aqui vou falar com você, o Wilson pode jogar a luva, pode estar procurando a bola até agora. Deixa eu te contar uma história, o goleiro é tão ruim que na hora que vai bater o lateral é muito mais fácil você andar pra frente aqui, ó, né? Olha aí que passou, ah, falhou nos 3 gols, falhou nos 3 gols. Foi um dos gols mais bonitos que eu já vi, porque é muito comum o jogador tentar encobrir o goleiro do meio do campo, né? Na lateral o grau de dificuldade é maior e ele foi perfeito. Parabéns, Otero, se você não tiver satisfeito com o Atlético, você interessa a gente. Não tô falando, não foi bonito, foi bonito. Mas se o goleiro falhou, falhou. Ele tenta adivinhar, né, falhou? Ele tenta adivinhar, ele tenta sair. Mas valeu a competência do gol. Poderia ter sido muito mais, o galo se poupou e fez certo, viu? Pois bem, o gol do Otero, né, provocando todas essas, esses comentários. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre ele, porque o Cruzeiro também foi tramelado aqui na bancada. 2 a 0 Cruzeirão, 2 a 0 Cruzeirão, o maior de Minas arrebentando. Pode não ser, pode não ser. Não, eu faço questão. Eu faço questão. 1 a 0 pro Vitória. Vitória do Vitória? Vitória da Vitória. Vitória da Vitória. É, ô, seu Jair, preocupa não que nessa reta final aí, o Cruzeiro certamente vai perder e vai ajudar o Galo a classificar pra Libertadores. É perder e não ajuda não, tá vendo? Olha, ele chega aqui, ele é topado. Ele tá errado agora, hein? Todo. Agora, agora, o Bananinha. Ele tá passando, ele tá dormindo, né? Ele tem que ganhar pra te ajudar, pô. É verdade. Você vai torcer pro Cruzeiro, então. Você tá sorrindo. Não, não, não. Vai torcer. Vou fazer isso, mas... Ô, Leopoldo, eu vou dar uma cochilada aqui no intervalo, que eu tô precisando dormir um pouco. Terceiro bloco, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Olha, a gente tá com essa cara amarelona, isso aí. Isso é forte. Isso é igual um trator, viu, Leopoldo? Todo amarelo. Amarelo, amarelo. Forte, não, amarelo. Vamos falar dos confrontos daqui a pouquinho, das chances e tal. Fael, calma. É, é, Leopoldo. Você tem dois minutos agora pra voltar ao normal, se é que isso é possível. Fica ligado aí. Conta a certeza não é. Tô também, garotinho. Tô também. Fica na frente. Esse programa aqui é todo azul. Você tá fazendo coisa, não. Voltamos com a bancada democrática. Tudo bem agora, Fael? Ô, Leopoldo, eu adoro o seu bom bom. Falar que você é muito melhor que o Péricles, viu? Isso que é apresentador, esse cabelo branco, esse contato, essa camisa, essa pele. É tão demais, Leopoldo. Foi isso que você falou dessa senhora, não, né? Tem aumento, sem fogo, tem nada, não. É, não. Só tem trabalho. Aqui é só trabalho. E tramela, é claro. Se o América perdeu, o América não vai. Certamente que sim. Agora você fica torcendo, você tem que torcer bastante pro Inter ganhar. Não, não. Pra Nela aí. Ah, eu quero o Tchul. Tubarão te pegar. O jogo é no estado do café. Eu vou tomar café e me tomou o tubarão. Tubarão. Estádio do café e o tubarão vai ganhar de quanto? Dois, 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 dois. Vai lá, o Guarão, vai. Vai, quero o Tchul. O tubarão, o tubarão, o tubarão. O carão cercando o América. O tubarão cercando o América. O tubarão. Ai, gente, vai ser bom demais ver o América perder nesse título aqui. Vem aqui comigo e eles não ficam fazendo essa gracinha toda que faz com o Jair. Ô, Jair, você é pro mais moral, Jair. Olha a sua idade. Você deixar esses dois aqui fazendo bobagem, pelo amor de Deus. Vai perder, hein? Você está tremendo. Vai perder. Eu queria subir. Ganhar o título é uma consequênciazinha. Mas nós vamos ganhar. Já entregou o povo. Eu estou preparando, Leopoldo. Ah, é? É, meio-dia eu já estou preparando para o jogo para ser campeão, novamente. Já estou ficando com medo dessa sua concentração. É. A Lúcia perdeu os meninos, perdeu a Silvia, perdeu tudo, mas não é independente. E voltou embora a peste, enxame de cara. Nada. Arrematou o Mangamara. Eu lembro em 97, eu atrás do gol, o Celso fez o gol do título. Foi maravilhoso. Vou viver isso de novo agora, no sábado. Muito bem. Vamos falar do América daqui a pouquinho, porque agora é hora de viajar para Salvador, Sérgio. O que você viu lá, você gostou? Ô, Léo, um dos placares mais injustos que eu já vi. Um a um não mostrou que foi o jogo. Então, fala comigo, Lauro Lopes, direto de Salvador. Precisando dos três pontos, o Leão começou o jogo assim, ó, pendurado lá na zona do rebaixamento. Mas em pouco tempo ele já estava crescido e botando banca, rapaz. Tudo porque aos 21 minutos, aproveitando um pênalti, David abriu o placar para o Vitória. É, mas esse jogo ainda daria discussão. O Vitória vai ganhar o Cruzeiro hoje, vou dar 2x0 o seu timinho, entendeu? Que você, você não tem estádio. O meu estádio está aqui, é o Santuário do Vitória. Não, 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 não. Primeiro que a gente, ele tem que respeitar que a gente é teta campeão brasileiro. Acho que eles não conhecem isso para estar falando isso da gente, entendeu? E hoje a gente veio aqui só para tirar umas férias em cima em Salvador, o país das férias. Não, não foi essa discussão aí, não. Que por sinal, terminou em paz. Foi discussão dentro de campo mesmo. E também não estou falando dessa outra, envolvendo o argentino Romero. Foram as discussões sobre jogadas que surgiram antes do Cruzeiro marcar o gol de empate com o Alisson e dificultar a luta do Vitória contra o rebaixamento. E a coisa só não ficou mais feia para o Vitória por causa da arbitragem. Bom, pelo menos foi assim que o técnico Mano Menezes analisou o jogo depois de dois lances polêmicos durante a partida. Penso que houve um pênalti sobre Helber. Esse sim, foi claro, que deu para ver daqui onde estávamos. Na minha opinião, a bola entrou, mas também eu me coloco sempre no lugar do auxiliar, do assistente, nos lances difíceis de serem vistos. Tem coisas que o olho humano não consegue, nós vamos ver no videotape. Mas com a vida já resolvida este ano, os cruzeirenses na Bahia nem fizeram muita questão de discutir. E para falar a verdade, não ter vencido o Vitória teve até um lado bom para alguns torcedores. Assim, a equipe baiana não diminuiu tanto as chances de permanência na Série A. A gente fica um pouco sentido, assim, se o Vitória cair, que o ano que vem vai ser um jogo a menos para a gente, né? Queremos o Vitória o ano que vem aqui porque é uma garantia do Cruzeiro vir duas vezes na Bahia. Pois é, os veneiros, os baianos, o negócio é o seguinte, o cara zoou, se deu mal, né? O Vitória, daqui a pouco a gente vai ver os números disso tudo. E olha, Serginho, esses lances ali reclamados pelo Mano Menezes, daqui a pouco a gente analisa com mais calma, são lances para o Juiz Dábio e o Raton, você não acha? Claro. Só o nosso árbitro de vídeo pode solucionar isso. E ele tem muita coisa para falar essa semana, Bruno. Dois pênaltis, a favor do Cruzeiro, que o Heber Roberto Lopes não, não foi o Heber. O Heber não, o Heber foi lá do Inter. O Heber foi no Inter e Goiás. Inter e Goiás. Não deu, não deu e errou, o Cruzeiro jogou bem, bola que entrou, entrou em cima. Então foi um placar injusto, o Leutoldo. Abitador rodado, Luiz Flávio de Oliveira. Daqui a pouco a gente analisa melhor. E o Cruzeirense que foi lá para a Bahia para esquecer que o Galo está construindo estádio e tudo mais, aí o baiano lembrou ele, você não tem estádio, rapaz. Aí lembra que o Galo está construindo essa maravilha aqui. Está construindo, já começaram? Nem a licença ambiental. Já tem um lote lá, já está tudo certo lá, filho. É, eu tenho um lote também, lá no meio da floresta amazônica, o que adianta? Não, o Cruzeiro está no meio de nascente, de árvore, de tudo. Não tem lote da Amazônia, não. Para que coisa? Vocês compraram o lote da luta? Eu passaram lá no Camargo, os lados, se eu morasse no lote da rua, nem pagar IPT1. Deixa eu falar, se vocês ganharam o lote da luta e não estou sabendo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Como tudo de vocês, vocês ganharam. Ganharam. Mas primeiro, tem que pedir autorização para o prefeito do Camargo, que é o Toledo. É o prefeito do Camargo. Na minha região ali, eu não quero o campo do atleta. Vai atrapalhar a mão, você atira esse trem. E outra coisa, nós já temos o Mineirão. O Mineirão vai ser todo azul e branco. Todo azul e branco. Vai nessa. E o Atlético finalmente se coloca de novo no caminho da Libertadores, Fael, com a vitória em cima do coxa, com o direito a golaço e tudo mais. Isabel, conta para mim. O abrigo do atleticano tem sido acreditar nas vitórias e... Vendo os outros resultados. Apesar do tempo molhado, secar. Botar fogo, Vasco, a turma do Rio aí, secar. Esconder da chuva faz parte, mas gol sempre lava a alma. Chuva mesmo, para nós derreter lá dentro. Gols, então? Isso aqui é para lavar a falta de sorte, o que teve de ruim aí é para começar hoje. A gente não tem chance ainda e a gente vai lutar, a gente acredita e vamos buscar essa vaga sim. Se depender do Otero, vai buscar longe. Foi um grande gol. Mais bonito? Eu acho que sim, o Olímpico já ficou de museu, agora esse aqui é o melhor. Com direito a show do Otero, o Galo mostrou que ainda é possível vislumbrar o céu da Libertadores. Agora pela frente tem Corinthians e Grêmio. É só não deixar o tempo fechar, né? O Atlético ficou caracterizado por acreditar em situações improváveis, não que essa seja tão improvável, mas que marcaram os últimos anos e as grandes conquistas do Atlético de buscar até o final. Enquanto isso, o torcedor fica na espera por mais chuva de gols e de emoção. Daqui a pouco tem o golaço do Otero elogiado até por adversário e nesse estádio daqui a uns dias, quem sabe o título americano. Eita, Ledi. Ué, vamos ver se a arbitragem não vai interferir tanto igual está interferido para beneficiar o Inter, né, Léo? Pois é. Porque eu vou te falar, quem subiu com mérito? América, Ceará e Paraná. O Inter, você pode colocar uns 10 pontos dele nas costas da arbitragem, que ajudou muito o time gaúcho. O Marcos Antônio está aqui no Twitter, Fael, perguntando como o Coxa foi derrotado pelo time feio do Atlético. O time do Atlético é feio, Fael? Olha o ponto, Siqueira. Eu falei aqui que eu tinha um preconceito enorme quanto ao trabalho do Oswaldo de Oliveira, mas hoje o aproveitamento do Oswaldo em campeonato brasileiro, tirando o jogo do Londrina apenas em campeonato brasileiro, seria de briga por título. Então a gente tem sempre esse preconceito com treinadores que eu falo que chegam balançando no cargo. O Oswaldo de Oliveira é um treinador que chega no cargo em qualquer time do Brasil balançando no cargo, porque a gente tem um preconceito que ele já é ultrapassado. Mas o time do Oswaldo é melhor do que os anteriores e ataca melhor. Você não vê o Galo mais insistindo no chuveirinho? É um Galo que sabe criar mais jogadas e a gente vê isso nos números dentro de campo. Centésimo jogo do Galo no Independência em campeonato brasileiro e eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem e nós vamos chegar nessa Libertadores. Está lá assim, aquela esperança ainda que nós chegaremos lá. Você vê o quê? Uma pequena nuvem, mas esse é o sinal. Esse é o sinal de que nós chegaremos. Fala, se eu não vê chuva, tempestade. Então, a pequena nuvem que vem aquela tempestade e o Galo vai fazer tempestade na Libertadores. Nossa, eu falo tudo errado. É luz no fim do túnel que você tinha que ter falado. Se você conhecesse a música que eu citei aqui, você saberia de quem você vai falar. Ah, para com isso. Pelo amor de Deus. Ele está com febre esse moleque. Ele está pior, ele só está falando. Ele está delirando. Ele está delirando. Eu fui descansar corpo e mente agora uns dias. Eu estou obrigado pela magnífica substituição, como sempre aqui. Você pegou a praia brava, hein? Você voltou mais. Ele voltou? Parece que você já é. Porque mesmo. Aí eu volto e o Fael está filosófico. Fael, que bacana. É, eu estou muito filosófico. Mas quem conhece a música sabe do que eu estou falando. Você voltou aí. Se você quiser uma função de paiogu lá no terreno do Vipedinho. Eu pensei que eu tinha viajado. Nossa, eu viajo mais estando sentado. E aqui o Júlio César dizia isso. Estranho. Porque o Corinthians foi campeão. O apresentador sumiu. Não sumi não. Estou aqui. Pritinho, mas estou aqui. Júlio César diz aqui. Não está indo mais no programa. Por que será? Porque o Corinthians perdeu. Agora ele vai voltar. É o Júlio César. Sai do meu pé, Júlio César. É porque é o seguinte. O Júlio César, o nosso telespectador, é corintiano. E às vezes ele não gosta das gracinhas que a bancada faz com relação ao Corinthians. Ele é corintiano, mas usa uma foto de um outro time. Fala que é jogador de base do Vasco. Eu sei quem é. Eu mando um elogio para a minha mãe de vez em quando. Agora esse dia eu tomei uma bronca de um corintiano no interior aí também. Rapaz, tem que parar de falar mal do Corinthians. Nós não falamos mal do Corinthians não, gente. Nós falamos a verdade, não é? Porque lá em São Paulo só existe o time de lá. E para cá, os mineiros é queimando. E eu falo, o Corinthians e o Flamengo. Se não fosse arbitragem na vida do Corinthians, ele seria um Bragantino. E na vida do Flamengo, se não fosse arbitragem, seria um América do Rio. Então para você, Júlio César, muito obrigado pelas críticas construtivas, pela audiência, pela participação. E para você, sacode a rede com a derrota do campeão, Corinthians. Primeiro é o Grêmio, perdendo para o Santos com esse gol aí do Copete. O time B, C do Grêmio jogou muita bola. O Vanderlei fez várias defesas. Não tem motivo mais para isso. Eu continuo em segundo. E na Ilha do Urubu, o Manqued faz esse primeiro gol do Flamengo. Não teve esse pênalti aí e foi, não? Foi. Bolaço, né, ali, o primeiro gol do Flamengo. E o Viseu? Vou te falar, Léo, que o Manqued, o Atlético que teve perto de contratar na época, foi para o Flamengo. E olha o que o Viseu faz. Ele faz um sinal obsceno ali para o Rodolfo, que já tinha reclamado dele, né, num lance anterior ali, de cruzamento na área, que o Viseu não teria marcado e tudo mais. Nós temos o que, Bernardo, a respeito dessa briguinha caseira? Então, vamos lá, Léo. É, o Rodolfo, na verdade, deu um murrão na barriga dele. Foi nesse lance ali que o Viseu não teria marcado, acompanhado. E reclamou, e reclamou do Rodolfo. E ele deu um cutucão no Viseu, né? Não, ele deu um murro, Léo. Não seja bonzinho, não. Você voltou light aí da viagem. Aí ele bateu, bateu no Viseu. Ele deu um murrão, né? Uma... O juiz teria que ter expulsado os dois. Ele não pôs nem na súmula. Mas o FPJD vai jogar. Aí, ó, e o Viseu fez o gol e mostrou o dedo do meio para o Rodolfo. E o que que joga? Fica nervoso, a gente quer o bem para o Flamengo, né? Acho que é um lance normal de jogo ali. A gente... Acho que a gente não está numa fase muito boa. Então, nosso time, a gente quer ganhar. Na verdade, começou por causa de um escanteio, né? Que todos nós deveríamos ficar mais ligados, né? Para que não acontecesse a raspada ali do Romero. E no lance seguinte, eu mesmo não estou conseguindo lembrar do que aconteceu, né? Mas houve a discussão ali. Acabou, já foi. Como depois saiu logo em seguida, teve o lance. Falei com ele, falei até ele no vestiário. E se ele não me cobrasse ali, talvez eu faria o gol? Não sei se eu faria, não sei se eu estaria mais ligado com... Então, entendeu? Às vezes, mal ou bem, aquilo ali me ajudou, me apoiou, fez com que eu tivesse feito o gol. E passou, e é assim, entendeu? Então, gostaram das... Não, vai, volta. Primeiro ele não se lembra, né? Congela de novo aqui no final da entrevista do Viseu. No momento em que ele fala, que foi coisa do jogo e tudo mais, só a imagem final se der. Depois a gente volta no lance. O Viseu está assumindo que ele é meio mulher de malandro, né? Mulher de malandro é quem gosta de apanhar. O cara precisa tomar um muro na barriga para fazer gol. Ô, Viseu, quebra meu galho aí. Já pensou que o torneiro me desse um soco na costela? Cada besteira que eu falo aqui... Ah, ia te machucar muito. Aí o Viseu falou, não, tudo bem, qual é o jogo? O Rodolfo está visivelmente constrangido. Meu, pô, sabe o que aconteceu? Eles foram muito bem assessorados, saíram bem. Agora, saíram bem sim, saíram bem sim. Tinha que ter essa união depois do jogo, foram bem assessorados sim. E outra coisa, eu queria ver se o Flamengo tivesse perdido. Não, eu estou falando o seguinte, a bola não entrou. Imagina se vier sair do gol, o Rodolfo matava esse menino aí. Bota aí no lance, por gentileza, que eu tinha e demais companheiros aí do Switch. Então foi esse lance ali, o cara, a bola volta, né? E o Viseu dá uma reclamada ali e o Rodolfo diz que era com ele e tal. Aí o lance. O Diego Alves sai do gol, você para daqui. Esse Rodolfo está meio sem paciência. Não, e o seguinte, gente, um jogo assim, que não é uma decisão do título, totalmente desequilibrado esse Rodolfo, totalmente desequilibrado, tem que ser severamente punido, porque ele agrediu um jogador do time dele. E outra coisa, por o juiz não ter visto, o STJD pode pedir a fita e julgar os dois sim. E puniu o juiz também de não ter visto, porque quem é que ele está olhando? Porque ele está olhando o outro lado, parece que confusão do Flamengo ele quer olhar, não. O juiz não citou na súmula, nem mesmo depois, quando ele poderia ver pela televisão. Em cima do lance. E o STJD que vai atuar de alguma forma. A diretoria do Flamengo, em princípio, diz que não vai mutar ninguém. E o Romero chega ali e fala com ele, né? O Romero fala, olha, confusione, 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 acredita. O Romero que desfalca o futebol. O seu Tito na barriga? Uma pancadita. Absurdo. Depois que é, aí dá o maior exemplo do torcedor, né? Sem dúvida. Muito feio. Olha só, todo mundo espera a hora certa de comprar um imóvel. Se você está aguardando esse momento, saiba que ele chegou. Está aí a Black Week Precom. Uma semana inteira de facilidades para você comprar o maior e melhor dois quartos com elevador do Minha Casa Minha Vida. Parcelas a partir de apenas R$ 199,00. Desconto de até R$ 35 mil. Olha só, o seu AP da Precom pode sair por apenas R$ 90 mil, um preço incrivelmente baixo. A Precom tem apartamentos em várias regiões. Escolha onde você quer morar. Tem sempre o AP que você procura, com o melhor acabamento da categoria em condomínio fechado e área de lazer. A Black Week Precom vai até sexta-feira, dia 24 agora, hein? Aproveite, faça seu dinheiro render mais. Oportunidade única, é só ligar. R$ 3615.000. Anotou aí? R$ 3615.000. Confira condições especiais, meu amigo. Ou acesse meuprecom.com.br. Precom, conheceu? Comparou? Comprou. O esporte vence o Bahia com o gol do Marquinhos. Mesmo assim, a situação do esporte continua complicada. É a saga do Luxemburgo, né? O legado do luxo. E não tem saudades não, viu, meu pôr de esquerda? Um bom resultado para o Galo, a derrota do Bahia. E o Atlético Paranaense? Ó, Tiago Elençal. Reparem, reparem que os que fizeram os gols do Atlético Paranaense. Não, a alambança, né? Não, os gols do Atlético Paranaense. Não, a alambança agora, do gol contra aí, ó. Olha, eu nunca vi um gol contra desse na minha vida, que o goleiro já tinha defendido e o cara chute. Olha, olha o segundo. Se fosse o Rodolfo ali, meu Deus do céu, o que é que ia ser desse menino? Douglas Coutinho. Um belo gol. É, primeiro Tiago Elençal, segundo Douglas Coutinho. E terceiro, rodada muito boa para o Galo. Fabrício, os três já passaram aqui e não temos saudades de nenhum. E nem vínculo. Nenhum dos três tem vínculo com o Cruzeiro mais, né? Não, o Fabrício termina agora, no final do ano, né? Mas assim... O Fícero paga o ele? Paga um percentual. O torcedor não. Paga o que quer fazer gol lá, né? O Cruzeiro ainda paga um percentual, é um absurdo uma coisa. São 25 jogadores que o Cruzeiro paga parte do salário que estão jogando em outros cursos. O salário do Fabrício, eu sei quanto que é, não é pouco, não. O povo contrata demais, às vezes sem necessidade. E contrata errado, né? É, e aí fica tendo que emprestar para mear o salário. E às vezes a culpa é do torcedor, que você paga mais pela pressão do torcedor. O jogador usa aquela pressão da torcida para fazer leilão. Mas todas as contratações, em algum momento, deram certo, né? O Juvan foi duas vezes campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Não é tudo que é ruim, não. Não, não, não pode questionar isso aí, não. Em seis anos, dois títulos brasileiros e uma Copa do Brasil, não pode questionar isso. Não, mas pode ser melhor, né, Léo? Isso é uma gestão. É a mesma coisa que a TV Alterosa tem um monte de funcionários que ela não precisa, fez o contrato errado, emprestado em outros veículos. Quer dizer, você ter uns cinco jogadores emprestados, mas mais de vinte, igual a gente está falando, é falta de gestão. Complicar. Aqui a bancada, a média é boa. Tem um Vibrantim que dá um trabalhinho, uma canseira para nós, mas é mesmo. O Vibrantim, se o Léo quisesse emprestar ele para outro emissor, eu até ajudava no salário. Aqui a pouco tem mais... Perdão, mais gols. Vamos à classificação. Coríntios já campeão com 71, Grêmio 61, Palmeiras 60, Santos 59 e o G4. O que significa agora a disputa das duas últimas rodadas? Grana, né? Porque Libertadores já está garantida para Coríntios, Grêmio e Palmeiras. Santos também não? 59 pontos? Ainda não, né? Não, o Santos também, porque o Santos é um bocado do Cruzeiro. O Cruzeiro já está assim. Aí já definiu já, praticamente. Ainda luta por uma vaga na Libertadores, então, Flamengo, Botafogo, o Atlético. Quais são as chances do Atlético? O Galo pega um Corinthians agora, mas esses 3x0 do Flamengo forçam os jogadores do Corinthians a mostrar serviço na próxima partida. Dificulta e isso influencia sim. Depois pega um Grêmio que só está pensando em Libertadores, então a final do Galo nesse Campeonato Brasileiro é contra o Corinthians, porque aí sim pode brigar lá na frente. E o Cruzeiro enfrenta dois clubes que estão nessa briga direta com o Galo agora. Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo. Sendo que o Vasco é aqui e Botafogo no Rio. É. Não é isso? O Atlético, além dessa busca pela Libertadores, tem uma outra luta que já é mais pessoal do Faelo, né? O Atlético pode chegar a 56 pontos. Calculei tudo isso, Leopoldo. Inclusive... Chegando... Calma. Chegando a 56 pontos e o Cruzeiro não vencendo mais ninguém, os dois empatam em pontos. E você queria ficar na frente do Cruzeiro para não pintar o cabelo. O Cruzeiro não vai vencer mais nenhum clube nesse Campeonato Brasileiro, porque vai querer prejudicar o Atlético, né? Nessa briga contra a Libertadores. E o Cruzeiro, Leopoldo Siqueira, o saldo de gols dele aqui, ó, nove contra dois do Galo. Nove a dois. Eu já calculei tudo isso no final de semana. Isso é um sinal. Tá vendo a pequena novinha que eu tô falando? Tô lendo. Isso aqui é um sinal, Leopoldo. Nós vamos tirar nesses jogos sinais com o Cruzeiro lá querendo prejudicar o Atlético e o Galo jogando dois sinais. Vamos ultrapassar. Eu vou ganhar essa aposta no saldo de gols. Não vou pintar o cabelo. O primeiro... Ele tem que ganhar as duas, ele perder as duas e você tirar quantos gols? Sete. Sete de saldo. Sete de saldo. O Cruzeiro tem a mais. O Cruzeiro tem nove e o Galo tem dois de saldo. Você tá com algum problema? Ele não tá bem hoje não, né? Que nem o americano, que é super otimista, não acreditaria nisso. Eu vou pegar um Grêmio, gente. Praticamente juniores aqui do Grêmio vão fazer quatro, cinco. Pode comprar água oxigenada, meu filho, pra pintar esse cabelo. E eu vou ajudar. A tita vai estar comprado. Eles vão chamar de... Não, que tita só. Gastar tita com ele não. Não, vou gastar. Eles vão chamar de barba azul na rua. Virando a página aqui, vamos ver como é que tá a situação, ó. O Fluminense com 43, o Vitória com 40. O próprio Curitiba ali com mais ou menos 4% ainda corre em risco. São Paulo se salvou, não é isso? Na zona de rebaixamento hoje, temos Ponte Preta, Esporte Havaí e Atlético Goianiense, que já foi embora, né? Sacode a rede aí e vamos mostrar mais alguma coisinha aí. Aí a gente tem o empate da Chapecoense com o Atlético Goianiense. Tem a esperança desse Fluminense cair. O Atlético Goianiense agora garantido na segunda divisão. Tem a esperança do Fluminense cair ainda. E esse 0x0 do São Paulo com o Botafogo, né? Complica um pouquinho o Botafogo, mas salva o São Paulo. Tanto que o Hernandes vai fazer festa, aí você vai ver na sequência. Botafogo desmotivado pra essa reta final, cheio de briga interna, jogador que já tá brigado. Momento profético. Hoje o momento profético é um pouquinho alegre. Sou, sou tricolor. Sou, sou tricolor. Nunca fui rebaixado. Nunca fui rebaixado. Sou, sou tricolor. Ele cumpriu suspensão automática, né? E se não foi rebaixado, tô por causa dele, né? Dele. Porque ele fez os principais gols e segurou o time na hora que precisou. É um grande jogador. Esse aqui, o Dão Martins, tá vendo? O corintiano lá reclamou. O Dão Martins tá dando uma na canela aqui. O Corinto tem que comemorar esse título demais. Porque pode ser o último. Ano que vem teremos hábito de vir. Aí já tá fazendo a sacanagem aqui o Dão Martins. É o Dão, viu? Respeito o Raton, rapaz. Mas esse ano, o Corinthians foi campeão comérbico. Concordo. A arbitragem até prejudicou o Corinthians em alguns jogos. E ele mereceu mesmo. Nos outros, não. Mas nesse, ele mereceu. Agradecer aqui a sessão das imagens lá. Daquela confusão entre Viseu, Rodolfo e Flamengo e a RedeTV. Que também nos cedeu. Os melhores momentos de Londrina e América, Toreginho. Com o 0x0 que te decepcionou ou não? Não, Leopoldo. O América fez o jogo dele, né? O América não é um time que chega e joga pra cima. E era o jogo da vida do Londrina. Que ele precisava ganhar, né? Pra tentar ainda uma chance de chegar à primeira divisão. E tem esse Arthur aí, que é do Palmeiras. Mim, bom de bola, viu? Agora que o Londrina não vai subir, quem sabe o Palmeiras empresta esse nível pro América, hein? Jogadosaço. Olha que defesa essa aí do João Ricardo. É, e interessante, Serginho, é que o João Ricardo machuca nesse lance. E o Fernando Leal pegou muito depois. E o Fernando Leal, e vai fazer uma defesa até parecida. Olha essa aí pra você ver, ó. São, na verdade, os cunos de cabeça, né? E não machucou ainda bem. É, se machucar. E eu fiquei com medo, Leal, porque antes dele entrar, ele tava fazendo uma massagem nas costas. Nossa, será que tem mais um goleiro lá? Foi muito bem o Fernando Leal, um grande cara. Ajuda muito o treinador, fica ali no banco, parece que é tipo um auxiliar. E pegou fino, que já tinha o jogador ali pra fazer o gol. Agora o América não foi brilhante nesse jogo, se defendeu bem e teve pouca chance. Agora dava pra ter o título, né, Leopoldo? É. Agora essa aí também foi uma grande defesa na segunda. Já tá perdido no segundo lance. No segundo lance, porque quando há o cabeceiro do Arthur, o outro atacante tá um pouco à frente. Mas o Coelhão tá tranquilo, precisamos apenas de uma vitória. Não podemos contar com o tropeço do Inter, porque, você sabe, Leopoldo, forças ocultas, né? Exato. Ajudam outros fãs. É, vamos ver, então, a chance, segundo chance, gol aqui na arte da Atawana, aqui, ó. O América, quem já subiu, né? América, 70, Internacional, 68, Ceará, 64, Parada, 63. Tá definido. Na série A amanhã, ano que vem, pera. Agora a chance de título. Deixa eu ver o que é isso aí. A América, 77,2 e o Internacional, 22,8. É, chance de gol. Até que fim, pôs o Coelhão na frente, hein? Aí, agora, tá do jeito que eu gosto, meu povo. Tá do jeito que eu gosto. Então, o América vencendo, acabou. O Inter pode fazer o que for. É, mas o problema é que a diretoria do América tem que ficar atenta é com a arbitragem aqui, né? Tem que ficar atento, porque o que estão fazendo com o Inter, eu nunca vi. Esse ano foram os dois lances mais bizarros, falando bizarros, né, Léo? Porque todo mundo tá em casa e entende que eu já vi. Foi aquele contra o Luverdense, até com o Tri Mineiro, que pararam o lance, o Inter entrou com o outro time parado dentro do gol. E esse lance agora que o Heber, nem ele, sabe por que que ele anulou o gol. Contra o Goiás. Se o Goiás ia fazer um a zero, ia fazer mais o América, ia ser campeão. Então, eu tenho medo, sábado, somente da arbitragem. Exato. Vou confirmar aqui o rebaixamento e depois coloca aí um trechinho do jogo do América com Londrina, porque eu preciso dar um recado aqui pra pessoal. Ó, o Luverdense, ABC, Santa Cruz e Náutico, então, estão rebaixados. Que coisa, hein, do Pernambuco pode cair ainda o esporte pra série B e esses rebaixados pra série C. É bom que eles fazem o campeonato pernambucano na série B, né, Leandro? Ah, não, eles estão na C agora. E aí, daqui uns dias, cai o esporte também e faz o pernambucano na série C. Não é problema nosso. Minas Gerais está na A. Agora, o melhor time de Minas chegou na série A, o negócio vai mudar, Leandro. Então, o Bonfírio está de volta à casa, falar em casa, sua casa está na boa aí. Vou te dar um recado da inglesa daqui a pouco. Deixa eu arrumar a mesa aqui. Então, Tanejinho, está feliz convocar a torcida pra sábado, então, lotar o Independência? Ai, ai, ai. É lógico que eu vou, gente. É lógico. Eu já estou com a festa pronta, né, já estou com o churrasco marcado a partir de meio-dia, meu povo. Nós vamos começar a concentração para o título. Mais um título brasileiro na conta da América é torcida, ó. Comprar ingresso rápido, porque vai acabar. É, todo mundo na torcida pela América, né? Porque, uai, o que é de Minas, a gente dá valor, né? Isso mesmo, com a gente de novo, nossa super parceira aí inglesa. Olha só uma dica que eu quero te dar. A visita está chegando e a sua casa ainda não está bacana. Você não sabe o que fazer. Essa dica agora é perfumada e põe perfumada nisso. Olha só, o All Perfumes, para você perfumar a sua casa. O All Perfumes foi inspirado em perfumaria fina internacional. Deixa a sua casa perfumada por até 15 horas. Pão demais, né? E atenção, meu amigo varejista, experimente vender o All nas suas lojas e você vai se surpreender com os resultados. Ah, e outra coisa, hein? Continua a sensacional promoção para você que está a caminho do supermercado. Até o dia 30 de novembro, o consumidor que comprar três produtos All diferentes e cadastrar no site promo-all.com.br Vai concorrer a diversos iPhones 7 e um carrão de dar inveja. Com o All Perfumes, você dobra as chances de ganhar esse carro. É demais, é o All. Experimente e surpreenda-se. E atenção para você que está ligado ao transporte, está valendo agora a super promoção da nossa cesta inglesa. Olha só, produtos de limpeza, o All Perfumes, tudo isso pode ser seu. Ligue agora 3209-9001 e concorra a cesta da inglesa. 3209-9001. Um barradão com mais de 14 mil pagantes e o Cruzeiro ainda não está de feras no campeonato brasileiro. Quer o que o Cruzeiro? Ainda dá para vice, Sérgio? Está com a foguinha, né? Vice eu acho muito difícil, eu esperava, mas não... Mas dá para atrapalhar o atleta em alguma coisa, Sérgio? Primeiramente, o Cruzeiro lá só tem jogadores de um alto caráter, o Cruzeiro não vai entregar jogo nunca e ainda pretende ficar em uma posição melhor para ganhar mais dinheiro, né? Olha, aí já começa o erro. O Galhardo, que ontem foi muito bem no primeiro tempo, ao invés dele cabecear a bola para o outro lado, ele cabeceia para o meio da área. Aí vem o Brian, que no segundo tempo melhorou muito, mas fez um primeiro tempo muito ruim e erra. E o David aí, ó, esse jogador zaço de 22 anos. Ó, quando fala assim jogador zaço, 22 anos, já está de olho, ó. Já está monitorando. Já está no radar. Bom jogador, bom jogador. Aí o Cruzeiro foi para a reação. Aí o Cruzeiro acordou no jogo, meu pô, Siqueira. Bola na trave. Aí já começa, bola na trave, bola que foi gol. Não, travessão não, essa bola foi gol. Essa entrou, né? Entrou, essa aí entrou. E o Vigia? Só alguns comentários aí que falam, ah, entrou sim, gente, o Vigia não viu. Vigia não viu, ninguém viu. Erro da arbitragem. O Jonta que teve que ser substituído, trombou de cabeça ali, vai ser substituído pelo Elber. Pênalti no Elber. Ele é puxado, né? Ele é puxado. Ele é puxado. É, o Luiz Flávio de Oliveira, ato experiente, não viu nada disso. Nada. Não viu nada. Tem que pôr ato de vídeo no Brasil. Que aí o América nunca mais cai. O América nunca mais cai se colocar ato de vídeo. O corte ali foi no supercílio, na testa, ou, Sérgio? Foi, ele bateu a cabeça lá, teve que sair o Jonathan. Não, ele bateu a cabeça, mas ficou o pé, o Fael. Deixa o Fael calmo. Pode reforçar o time sub-20 aí. Olha, quase que esse menino faz um belo gol, impressionante. É o David. Aí vai vir o gol. Olha pra você ver. É isso aí, Brian. Você não se abateu dentro do jogo, fez um segundo tempo bom. Mas o que você tem de melhor, Brian? Um chute de fora da área. Tem que explorar mais isso. Agora, que cabeçada foi essa? Isso é peixinho ou é tubarão? Isso é tubarão, viu? Ô, Sérgio, você que gosta de pagar salada de jogador em outro time, se quiser devolver o Brian pra nós e ficar mantendo o grajel dele, pode mandar, viu? Me interessa pro América ano que vem. O Vitória reclama do peito. Pegou no peito do Léo. Isso aí, pegou no peito mesmo, não tem nada. É, o Vitória correndo atrás, ainda corre risco. O Fábio fechando muito bem o ângulo ali. Esse goleiraço experiente. Como voltou bem da cirurgia. Impressionante, né, gente? É uma pessoa que dentro e fora do campo é uma liderança líder. Fábio, falando nisso, vamos ouvir o Fábio. É, sabendo das dificuldades que com certeza a gente ia encontrar aqui e mesmo assim os jogadores fizeram por onde, fizeram uma grande partida e por pouco a gente não consegue sair com os três pontos, mas acho que pela criatividade, tudo que a equipe deixou em campo, acho que tá de parabéns. Estádio Independência com 8.184. É a Onda Verde? É a Onda Verde que tava lá? Não, é uma coisa que não, pelo amor de Deus. Jogadores cumprimentando o Marcelo de Oliveira. Saudade? Não. Mas a torcida também aplaudiu o Marcelo quando ele entrou no estádio. Olha o Ponte Siqueira, chute do Otero ali na assistência do Elias. E eu senti falta demais em alguns times do Galo em outras temporadas, mas nesse chute de fora da área, já cobrei aqui no Terosport, arrisca mais de fora da área. O Otero já tentou esse gol do meio campo em outros jogos também, já vinha contra o Vasco um chute de fora da área no travessão, Iago e Otero imitando, fazendo cosplay de Ronaldinho e Ju ali. Um Galo muito intenso no primeiro tempo. Eu falei aqui que o Galo escolhe um tempo pra julgar. Que bom que escolheu o primeiro dessa vez, já fez o resultado e tá certo em se poupar pro segundo tempo. Reta final, todo mundo cansado. E o Valdívia? É, eu não vou conectar ninguém hoje não que ganhou, mas é o Valdívia, né? É lá o Wilson. É, mas é uma bola difícil porque a bola do Otero no meio do caminho ela cai. E essa aí, essa aí? O Léo só de cabeçudo de costas? Mas ele tira, aquela casquinha na bola, aquela sobe e tira do goleiro. E o que é que esse infeliz tá fazendo ali no meio da pequena área? Esse Wilson. O Vitor outro dia contra o Santos tomou um gol parecido e eu falei que é muito... Eu dizia até o Léo Silva pra comparar nesse gol com o Vitor. Mas é, a gente tem razão, três perus, três falhas, nada pra ver que é falha do goleiro. É, e uma bola que o Marcos Socha jogou na área, a bola molhada de chuva, muito difícil ali, o Marcos Socha conseguiu jogar bem. Com a pressão do Galo, essa aí tava impedida, mas com a pressão do Galo no primeiro tempo, olha o Fred pro Otero, o Otero olha pro Wilson e já arrisca e no meio do... O que ele vem fazer aqui, Valé? Mas o Otero, todo jogo que o goleiro tá ficando muito adiantado, o Otero tá arriscando esse chute de longe, tem que arriscar mesmo quem vê os treinos ali lá na cidade do Galo. Ele tem que jogar muito contra o Wilson, ele jogando contra o Wilson, você vai conseguir mais alguns gols. Não, mas o Fábio gosta de tomar um golzinho assim também. Do meio de campo nunca, você tá doido? De costa, doido. O Wilson ainda vira a carinha pra olhar onde a bola tá vindo, o Fábio nem olha. Você tem que parar o primeiro gol de costa e vai do Tostão. E o Vitor vai lá cumprimentar, todo mundo reverenciando o Otero ali porque realmente foi um golaço. Se João Ricardo tivesse no gol do Curitiba, era 0x0 ou 1x0 pro Curitiba. O que é o goleiro? O Valdívia arriscando de fora da área. Então o Galo teve chance realmente de fazer um placar muito mais elástico e no segundo tempo entrou aí Casares, Luan, Blanco, o Valdívia que não consegue terminar os 90 minutos em campo. Tem que poupar o Robinho mesmo, tem que descansar o time no segundo tempo quando faz 3x0 porque nós temos dois jogos decisivos e é um time que tá muito desgastado, tá muito cansado até pela alta, a média de idade muito alta desse grupo. Parabéns ao Zaldo de Oliveira, melhorou demais a forma do Galo jogar, não tem aquele chuveirinho cansativo mais. Pois é, gol bonito a gente tem que repetir e valorizar. Bom, lance de rara felicidade demonstrou a capacidade e a competência do Otero pra bater na bola. É um jogador que tem uma qualidade impressionante nesse tipo de situação. Parabéns ao Otero pelo golaço, é um cara que a gente fala bastante. Quando ele foi no quarto hoje a gente brincou que ele ia fazer um gol e teve essa felicidade. A gente ficou brincando lá, uns tiros lá, mas é um cara que merece, ele merece mais que... Tiro o quê? De videogame? É, Coffee Duty. Tá bom. Lembrei da minha família, de tudo. Passou um monte de coisa por minha cabeça. Foi um grande gol, um lindo gol, que é pra minha família, pra minha irmã que tá lá em cima, e pra Venezuela. E o gol foi alojado até por adversário. O Thiago Neves, que tu entrou aí, ó. E aí postou uma foto que eu até tô mandando a torcida do Cruzeiro ficar em silêncio, lá no fundo, lá. Diogo Barbosa grava um vídeo pra torcida do Palmeiras, o Thiago Neves posta foto. Diogo Barbosa até foi afastado, foi realmente mal orientado, não deveria ter feito isso. Isso aí, ó, tá vendo? Não pode dar munição pro adversário, não. Um cara educado, bacana, igual o Thiago Neves. O cara vem conversar a ferramenta, ele tá doente. E o Serginho que fica aí, né? Seis mil pagantes, parabéns aos guerreiros que lotaram o Mineirão. Então vamos lá, pro alteroso alerta, né? Deixa lá, deixa pra amanhã, pode ser? Até amanhã, até amanhã. Tchau, valeu, tchau. Valeu, tchau. Tá, vai lá.